MIMIMA.COM.BR É... Atriz de conteúdo adulto, stripper e muitas coisas mais que ela vai falar aqui no decorrer. Porque eu tenho o prazer de apresentar pra vocês, Júnior Doideira e Priscila Diabinha. Tamo aí, tamo aí. Na verdade, não somos um casal, mas somos um casal de amigos e parceiros em produção de conteúdo. E ela trabalha nas festas também lá do Carice. Então a gente é um casal de parceiros. De parceria, parceria. Patrão e... E funcionário. Ela me chama, ela me chama de patrão. Patrãozinho, patrãozinho. Mas, pô, prazerzão ter vocês aqui. O prazer é meu. É nosso de estar aqui, né? Fiz o convite, vocês, pô, aceitaram na boa e fico feliz. Vamos falar um monte de coisa maneira aí pra minha audiência, porque eles gostam de saber mesmo. São todos fofoqueiros, igual a mim. Igual o diretor também, fofoqueiro. Vamos falar de tudo. Vamos falar do que você quiser falar, a gente vai falar aqui. Com certeza. Júnior, já vamos começar assim. Como é que você tinha uma vida normal? Porque a gente fala que a gente tem um mundo, que é um mundo normal, que as pessoas falam normal, que é o padrão, e os submundos, né? Você, antes de entrar nesse submundo, do conteúdo adulto, do swing, de tudo, o que você fazia antes? Cara, eu era... Eu trabalhava com compra pra loja americana e casa e vídeo. Antes de entrar de verdade na produção de festa, eu trabalhava como comprador. Que aí, nessas lojas de... Nessas lojas você compra, joga pra um CD de distribuição, e aí acaba que aí distribui pra todas as lojas físicas. E eu trabalhava sendo esse cara que comprava um nicho específico de mercadoria pra poder botar essas coisas na loja, precificar, toda essa situação. E fui mandado embora. E já frequentava o meio do swing como frequentador. Eu frequento o meio do swing há 22 anos. E aí, o que aconteceu? Um amigo meu me chamou de um lugar que eu frequentava pra organizar a festa. E eu aceitei como apoio, como ajudante. Hoje em dia, muita pessoa conhece como apoio. E aí, comecei a trabalhar como apoio. E uns meses depois, surgiu um convite pra ingressar numa casa recém-inaugurada. Tinha um mês de inauguração, o Carícias. E aí, eu fui lá receber a proposta. Achei interessante. E falei assim, tipo, ah, cara, na minha conta aqui, acho que dá pra ganhar a mesma coisa que eu ganhava trabalhando de carteira assinada, aquele trabalho normal, fazendo quatro festas por mês. E em três meses, eu tava ganhando mais que o triplo do que eu ganhava trabalhando como carteira assinada. Você era tipo um promoter lá. Exato, eu sou um promoter. Eu sou um organizador de festa de swing, já há 14 anos. Vai fazer agora, em abril, 14 anos, que eu organizo festa de swing. Atualmente, eu organizo três por semana. Quarta, quinta e sábado, lá no Carícias. Lá no Carícias de Madureira. Exatamente. E quando você frequentava lá, antes de entrar nesse meio de eventos e tal, você já frequentava o swing? Sim. Você sozinho ou com a sua companheira? Então, com a minha ex, 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 ex companheira. Eu tô no meu sexto casamento. Eu sou tipo o Fábio Júnior do... Eu tô no meu sexto casamento. Eu entrei no swing com a minha primeira esposa. Com a minha... Era namorado na época e ela... Era um fetiche meu desde muito novo. Novo mesmo, 17, 18 anos, eu já tinha esse fetiche na minha cabeça. E ela topou ir conhecer comigo. Mas tu gostava de vê-la com outro? Sim, o meu primeiro fetiche, meu primeiro fetiche era ver... É voé, voé. Era de ser voé. Na verdade, não era ser voé. É voé, você pode ver qualquer coisa. Se você vê duas pessoas completamente distintas fazendo sexo, é voé. Eu tinha o negócio de ver a mulher que eu gosto tendo relação com uma outra pessoa. E ela topou entrar nessa brincadeira. E aí depois vai evoluindo pro swing, pro brincar com outras... Ela brincar com outras meninas, fazer a troca de casal. E a gente foi evoluindo essa situação. Então, eu entrei com a pessoa que eu tinha uma relação real. Levei a minha, na época, namorada. E depois eu casei com ela. A gente ficou junto um tempo, curtindo o meio liberal. Fazendo festinha, mas festinha em casa, resenha, pá, não sei o quê. E lá na festa você também participa ou não? Ou você acha, não, aqui eu tô trabalhando. Então, atualmente, atualmente, ela tá rindo por quê? Eu fiz uma coisa sensacional pra um cara que organiza a festa. Eu casei com uma pessoa que não curte o meio liberal. Eu consegui... Que as outras antes curtiam. Todas elas, todas elas curtiam. Algumas, inclusive, eu conheci em festa do meio liberal. E aí, todas elas curtiam o meio liberal. Porém, a atual, não curte. E aí, ela vai comigo, mas eu parei de fazer as coisas na festa. Atualmente, eu só faço coisas em vídeo, gravando profissionalmente. Eu não saio com mais ninguém que não seja gravando. Só com ela. Eu não saio com mais ninguém que não seja gravando.